LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta Serena Campinas. Inserido em uma das regiões mais nobres e desejadas da cidade, está perto de tudo o que você precisa e cercado por muito verde e lazer. Aqui a qualidade de vida é levada a sua máxima potência. Ao lado do Alphaville Campinas, são lotes a partir de 360 metros quadrados e uma incrível estrutura para toda a família, com 22 mil metros quadrados de lazer, distribuídos por todo o loteamento. São quadras de beat tênis, spa, terraço gourmet, co-working, salão de festas e muito mais. Procure o consultor da LG Mota Imóveis e faça o melhor negócio. Serena Campinas, você no ritmo natural da sua vida.